Desejo dizer que há gente que não acredita em amor à primeira vista Eu digo, desista Eu era esse tipo de pessoa Até vê-la na pista E garanto, não há olhar que resista A atração de vê-la dançando Tirando o vestido, meu coração te anitro Isso não é mulher É uma bomba de nêutron que derruba as três leis de Newton Pois nada me faria sair da inércia Recuperar minhas forças e ter alguma reação Capaz de provocar guerras e revolução E sem nenhuma noção do poder que tem Dança no pole dance de um cavaré fugaz Poli dance e balé lá no cavaré Cheiro de maré no dedo do pé Arrasando com batom, rebolo, bum bum Tudo tá tão bom, bum Jeito de serpente me causando psicos Toma l'emolete, pendulou de hipnose Atirando a blusa enquanto tu tá borrando blush Se ela bota, tá botando caixa Louca, quer botar a boca Quer arrancar minha roupa Foda no sofá do bar Louca, tá ficando rouca Berrando garota com fogo de boitata Tango, tá me dando olhada Chega me secando Pura santa sedução Tango, cê tá tão molhada Que tá acabando Com a seca do sertão Na luneta tava vendo a nove estrela da peça estreia Ela pelada só de meia preta Pistola na perna pega pra capar Toda suada, cê é vicianda Pele que espalha o espelho da yarra Ela é cria e não é crianda Cê reatira, tiarra No mega chuva me chama machuca Mina maluca parece com a cuca Fico com a maca que deixou na nuca E teu batom na mituca Arriba, ramba Ai meu Deus, Arriba Ô Marilene Rala na raba com a Irene Rocha do chão com a Darulene Sobem na mesa de bar E joga a raba E nem há E tão carrada E, ó pai E, ó pai Fica só cumprir Bom, sejam bem-vindos ao nosso Três de suzésimo campeonato de tequila Tequila, eu gosto de tequila Tequila, tequila Tequila, tequila Tchau, tchau Tchau